Eu estou saindo daqui com uma liberação do Eterno na minha mão, não toca em mim, nem na minha casa. Mas eu vim profetizar de olhos abertos, prepare-se o meu Deus das coisas pequenas, Ele fará, Ele fará, Ele fará, Ele fará coisas grandes. A roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, A roda vai girar, a roda vai girar, esse é o ano que Deus vai te ressaltar, celebrai, eu faço parte!